Oi gente, tudo bem com vocês gente? Hoje eu vou vir falar aqui de uma coisa gente que eu estou adiando Eu já recebi Esse curso vamos dizer assim já tem alguns meses, mas a pessoa aqui ia gravar e aconteceu alguma coisa Mas eu sempre tinha, já tinha outro vídeo que era para eu postar e acabei que ia trazer Mas eu já recebi essa proposta já tem algum tempo e eu confesso para vocês que eu também fiquei meio assim De começar a fazer, por que gente? Porque a pessoa aqui é aquele tipo de pessoa assim, quando recebe, primeiro eu vou falar para vocês o que é Eu recebi uma proposta de fazer um curso online para emagrecimento para mães, tá gente? Se você já teve uma gravidez na vida, esse curso é para você, para mim, né? Já teve dois E a gente sabe que voltar o peso antes da gravidez, a gente sabe que é muito difícil, né gente? Eu tenho uma vida super corrida assim, eu não tenho mesmo com quem deixar o Lucas para eu ir para a academia Ou para estar fazendo alguma caminhada, alguma coisa assim Então se eu tenho que fazer, eu tenho que fazer dentro da minha casa Quando eu recebi esse curso online, que tinha tipo tudo isso, tem todo um aparato Tem cursos, tem exercícios, tem rotina de alimentação, rotina dos exercícios Com uma nutricionista, com pessoas especializadas para dar todo, ó Gente, não tem como eu parar para gravar porque eu tenho uma criança aqui na minha casa que vai continuar passando Eu vou fechar só a porta por causa do barulho E é assim, gente, a minha vida é assim, então para eu estar fazendo dentro da minha casa é bem melhor E eu já tentei várias vezes E eu já tentei fazer regime várias vezes Só que a pessoa acha que fazer regime é o quê? Só comer alface Então eu vou pegar o alface, vou comer o alface Na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora da janta E não é bem assim, né? Quando eu faço regime, eu sou muito rigorosa comigo mesmo E eu sei que isso acaba prejudicando Porque eu corto tudo, eu corto doce Claro que a gente tem que cortar, mas eu corto assim, elimino E depois, tipo, das 6 horas, 6 e meia Eu não como nada Então, sabe, aquelas pessoas radicais E a gente sabe que não é assim, né, gente? Depois eu vou ficar morrendo de fome Por quê? Porque eu não me alimentei direito Isso pode prejudicar até a saúde, que a gente sabe, né? Uma alimentação tem que ser perfeita Só que quando eu quero emagrecer, eu quero emagrecer de todo dia pra noite E não é também assim, né? Já fiz regime da lua, do limão De tudo que vocês podem imaginar Eu já tentei fazer E é muito complicado emagrecer Realmente o corpo da mulher muda depois que a gente engravida Não adianta falar Só se a pessoa tiver, gente, uma genética muito, mas muito das boas Pra ela emagrecer sem precisar fazer exercício mesmo, tá? Então, esse curso é online É o único curso online que ele dá todo esse aparato Pra gente que é mãe, tá, gente? Então, vale muito a pena Eu vou deixar o link aqui na descrição Uma coisa que eu faço Que eu sempre faço É dançar E fazer alguns tipos de exercício Na minha casa Pena pra gente que tem o tempo corrido Que a gente tem a agilidade Que a gente quer emagrecer Fazendo exercício com a criança no colo, sabe? E ali, fazendo comida Pra gente, é uma saída Então, a gente dá sim pra emagrecer dentro de casa Como eu já disse Eu vou deixar o curso aqui online Pra vocês comprarem Porque, assim, você compra esse pacote Aí você vai ter acesso a todas as aulas A todo o programa da Gabriela Então, a Gabriela que criou esse curso, gente Ela é uma profissional da área E, além de tudo, ela é mãe de duas crianças Então, ela focou mesmo Pra mães que querem perder peso Os exercícios são, tipo, pra partes também Que a gente sabe que durante a gravidez A gente engorda E tem uma dificuldade Pra perder o peso depois, tá bom? Então, eu vou tentar sim fazer E se eu gravar algum vídeo Alguma coisa, se vocês quiserem Eu vou mostrando algum tipo de exercícios Que eu tô fazendo aqui na minha casa E vou mostrando pra vocês, tá bom? Vou ver se eu pego alguma dieta Alguma coisa Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Me contem aqui Se vocês querem entrar nessa comigo E se vocês acham legal Eu fazer, tipo, vídeos Com algum tipo de exercícios Com algumas receitas, tá bom? E, gente, eu preciso emagrecer mesmo Não é uma questão assim Ai, que legal! Não, na hora que eu recebi Essa proposta Eu fiquei meio assim Não do curso em si Porque eu achei muito bacana Alguém ter pensado Ter criado Todos esses tipos de exercícios Online Um programa online Que a gente possa estar Dentro de casa fazendo Só que, como eu disse pra vocês Eu sou uma pessoa Que eu começo a fazer o regime E depois, gente Eu fico, tipo, fazendo uma semana Esse meu regime doido Porque eu não faço Nutrucionista nada Eu faço, tipo, eu lá Vou cortar Vou comer isso e aquilo Passa uma, duas semanas Meu Deus Não sei se acontece isso com vocês Eu quero comer, tipo, a casa Eu quero comer tudo Que eu vejo pela frente Eu quero doce Eu corto mesmo Aí, tipo assim Eu não aguento Eu falo Eu quero comer agora o mundo Eu quero comer tudo Eu quero comer pizza Eu quero comer bombom Eu quero comer chocolate Eu quero comer Eu quero comer, comer Aí, quando é assim Eu me engordo O que eu já ganhei Em duas semanas É isso Bobear até mais Então, aqui na descrição Vão lá Porque aproveite Porque está com super desconto mesmo Eles fizeram, tipo, um bônus Pra gente Que tá fazendo essa divulgação Aqui na internet Com um preço bem mais acessível Que os outros lugares Tá bom? Então, vale muito a pena Espero que vocês tenham gostado Deixem aqui nos comentários Se vocês querem que eu faça os exercícios Algumas sessentinhas Mais leve pra nós Que somos mães E queremos emagrecer sim Por que não, né, gente? Porque a gente pode, sim Dentro de casa Fazer exercício com a criança E dar uma maneirada Na nossa refeição A gente também Tem que olhar, né, gente? Pro nosso corpíteo E falar Não, isso aqui não me pertence Não me pertence mais E não vai mais pertencer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau